Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal com Jurassic World, o jogo. Vamos começar aqui mais uma gameplay maravilhosa, desse game maravilhoso. Vamos recolher as moedinhas aqui, que é sempre bom, né? A gente pegar as moedinhas. É, então, cara, o que aconteceu? Eu tinha colocado no último vídeo o nosso cenozoico, mais um cenozoico pra incubar. Ele já incubou, já retirei, coloquei ele no habitat dele, tá? Já coloquei nível 10. Tem a possibilidade já da gente pegar o outro loot da mesma espécie que ele, nível 10 também, pra aumentar o nível dele, né? Mas ainda não vai dar pra fazer isso, porque a gente tá com o nosso Tiranossauro Rex, geração 2, incubando ainda, tá? Ele tá aqui, ó, tá incubando e, mano, vai demorar muito isso, cara. Eu não tô querendo gastar meu dinheiro, porque, mano, vai demorar muito. O geração 2, ele tá incubando ainda, o bichinho vai demorar muito tempo pra incubar, cara, muito. Ele tá lá ainda de boa, pensando na vida. Ele tá aqui, ó, e eu tô recolhendo as moedinhas, ó, 7 horas ainda pra poder terminar isso daqui de novo, né, no caso. Ele tá aí, ó, nível 31 pra chegar no nível máximo, pra ficar forte, forte, poderoso. O ruim, né, no caso, é que a gente não vai poder usar ele em batalha, só isso. Só isso. Deixa eu colocar algum Dino aqui também pra... Vou colocar esse daqui, porque o Iron Titan eu acho que eu não tenho no máximo, né? Eu não tenho e também não dá pra comprar no mercado. Ahn, temos aqui as missões, Fúria dos Campeões e temos quais outras aqui que vão liberar? Cara, é do Mosasauro isso? Ah, que susto! Eu até olhei e falei, vixe, mano, é do Mosasauro, mano? Eu olhei a capa e falei, nossa, é o Mosasauro, não é não? Aí eu pensei, dispute o Grande Prêmio. Putz, Dômenos Rex, geração 2. Caraca, mano, nenhuma hora. Vai liberar bastante coisa, mano. Isso daqui, nossa, cara, vai ser interessante. E essa daqui? Ahn, meu Deus. Só vamos. Nem pensei muito, só peguei os anfíbios que tem vantagem, né, no caso. Vou acumular um ponto de habilidade e vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Ele tem dois hitzinhos. Não usou. Eu vou defender um e acumular dois. Gastou os dois hits dele. Calma, eu tenho cinco. E vou acumular um ponto de habilidade também. Levei. Tira o Anossauro Rex, nível máximo. É o geração 1. Esse daí é o de geração 1 que eu já tô ligado. Eu vou acumular tudo em pontos de habilidade e vou defender... Ahn, eu vou dar ataque aqui. Não, eu vou dar ataque 1. Era pra defender, eu apertei errado. Vá, cara. Cara, eu vou só realmente ser bem sagaz. Vou dar os oito ataques. De algum jeito ele leva. Levou. 2006 também. Tirou o Anossauro Rex. Geração 2, nível máximo. Cara, ele é bem feio. Levou. O de geração 1, ele é bem mais bonito, mano. Ele é bem coloridão, que tal. O de geração 2, ele é feio, ó. Acho que eu levei. Levei. Boa. Ganhamos a primeira batalha. Foi complicadinho até. Né? Os bichos são bem fortes. Eram todos carnívoros, né? Eu ia falar ferozes, não. Mas são todos carnívoros. Beleza. DNA. Qual a próxima? Caraca. De novo? What the fuck? De novo? Oh, gente. Mano, Indômenos Rex, Acrocanto, Tirar Anossauro Rex. Geração 1. Eu tenho uma desvantagem gigantesca em todos. Em todos. A não ser que eu use o Piteiro Alondonte. Mano, o Piteiro é mais forte que Indômenos, cara. Pra você ter noção. Tudo bem que ele tá nível máximo, né? Mas ele ainda assim é mais forte que Indômenos, cara. Mano. Pera aí. Eu tô pensando. Cara. Ó, vou fingir que eu não fiz nada. Ah, mano. É absurdo, cara. Isso daqui é absurdo. É absurdo, mano. Meu Deus, cara. Que dinossauro caro que só o caramba, mano. Eu pensei que jurava que... Nossa. Uma mágica que ia chegar e ia completar o DNA dele numa forma assim linda. Deixa eu ver. Aqui eu não consigo nem fazer troca ainda. Sete horas, mano. Você tá zoeiro. Você está brincando comigo, mano. Não, não tem. Não tem. Bom, vamos assim mesmo. Vai, cara. Vamos aqui de coisa. E vamos de Piteiro, Indômenos e Acrocanto. Ih, seja o que Deus quiser. 581, cara. Se ele me der dois sites... Quem começa? Eu. Se ele me der dois sites, ele me leva. Se ele me atacar os três, eu vou defender um e acumular três. Ele pelo menos não acumula o ponto de habilidade. Ele tem dois sites ainda. Se ele me der os dois, ele não me leva. Se ele tá com dois, eu vou defender um e acumular três. Ele ainda tá com dois. Ele vai vir com três agora. Se ele me atacar os três, ele não me leva ainda. Não me leva. Quase. Mas na somatória não dá. Na soma não dá. Eu vou acumular os quatro pontos. Boa. Levamos o primeiro tiranossal o Rex. Geração 2, bichinho, hein. Geração 1 nível máximo. Ele deu os quatro hits. Beleza, beleza. Vamos lá, patrão. Vou levar esse daí também. Mil, seiscentos e pouco. E vou acumular quatro pontos e defender um. Levei. Tirando a somatória que você dá cinco, dois. Não sei se levou. Levou, mas aí a gente leva ele agora e fica tudo certo. O Acrocanthosauro, topzera. Vai tomar um hit só, meu parceiro. Um hit. Ou não, né? Vai tomar oito, mas... É só uma paulada só. Já era. Finalizamos. Ganhamos. Falta mais uma só que aquilo, né? Falta mais uma daquele nível, né? Naquela dificuldade. Vocês já sabem qual é, né? A dificuldade. Olha isso daqui sem recidição, mano. Mas... Caramba! É só carnívoro, velho! Mano, é só carnívoro, cara. 81, 41, 44, 56. Meu amigo, dinossauro, 112. 110. Cara, eu não sei como é que eu faço isso. Mano, 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 mano. Eu podia pegar um aquático, um anfíbio, no caso, né? Só que ele tá muito forte, meu. Eu podia pegar esse daqui. 81, 8, 9, 10, 11, 12. Só que não vai dar certinho a conta. Vai dar 81, 12. É... Ia dar 117. Esse não... Nem vale a pena, mano. Ele tem pouquíssima vida. 112. Mano, tá tenso isso daqui, mano. Essas batalhas são muito difíceis, cara. Porque eu fico sempre na dúvida. Eu não sei o que eu faço. Porque aqui, ó, ele me dá hit kill, cara. De qualquer forma. A não ser que eu faça assim, cara. Eu... Sei lá, mano. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. A não ser que eu desbloqueie esse. Já fiz. Nem sei o que eu fiz. Eu já fiz. Já fiz. E foi isso. A não ser que eu faça isso. Pegue o Alangasauro, esse e esse. O Alangasauro vai ser só pra tomar dano. Só vai ser pra tomar dano. Eu só vou acumular pontos de habilidade no início. Eu não vou, tipo, pensar em ficar defendendo, não. Espero que ele não me deu os dois hits. Me deu os dois hits. Fico da mãe. Ele me deu os dois hits. Eu vou defender um e vou acumular dois. Ok, agora você pode dar os dois hits, cara. Agora você não faz isso, né? Dois. Eu vou defender dois e acumular três. Tem três. Deu os três. Tomei um dano legal, hein? Tá, vamos por calma. Aqui eu consigo levar, mano, 1600. E eu vou acumular quatro pontos. Tá, ô, se eu acho que eu vou perder, hein? Ele vai me dar os quatro hits, provavelmente. Sabia. 580. Eu devia ter deixado o mais forte por último. Tá, ele me deu os quatro hits. Eu vou levar ele também. Ele tem quatro pontos de ataque. Eu vou defender. Eu vou defender. Três e acumular dois. Levei. Calma. Porque ele tem quatro hits ainda. Me dá os quatro. Vai, cara. Agora. Na lata. Quatro hits. Na lata, cara. Me leva. Não atacou. O que eu faço agora, cara? Ele tinha quatro pontos de habilidade. Ou quatro hits. Ele pode ter pego e colocado seis. Se ele me der dois hits, ele me finaliza. Eu teria que defender cinco. Vou me arriscar atacando o seis. Se ele tinha quatro e R1 ou R2, ele tinha dois. Na sorte. Ai, não, cara. Perdi, não. Ele defendeu os seis, mano. Ah, não, velho. Ele defendeu os quatro, no caso. Veja. Perdi, cara. Osso, hein. Difícil. Eu fiz uma jogada muito arriscada. Fiz uma tentativa aí. Pensei. Falei. Putz, será que vai? Não vai, cara. Não foi. Infalese. Miente, não foi, mano. Difícil que só o caramba, mano. Isso é louco. Essas missões aqui são muito difíceis. Ainda mais quando eu não tenho todos os meus dinos disponíveis. Fica muito complicado. Não fica, tipo, difícil, não. Tá difícil, pô. Não, fica muito difícil. Muito, muito difícil, mano. Deixa eu recuperar isso daqui. Tem uma missão também de DNA. Seria interessante se a gente fizesse. Pegar esses pontinhos maravilhosos. Pegar aqui também. Aqui. Tem outros aí que eu precisava liberar também no mapa, né, cara? No mapa não, no... Na loja. Eu vivo falando isso, mas acaba que eu não libero ninguém. Arranjando a Sauro, acho que é isso. Bom, falta um. São três dias. Uma hora eu vou completar. São três dias disponíveis pra fazer. Uma hora eu levo. Uma hora eu levo. Vamos de... Vamos de... Limonoceros. Limonocelis. Ele dá o primeiro hit. Ou não. Eu acumulo dois. Ele vai vir com dois. Vai, cara. Vai. Isso. Os dois hitzinhos. Aí eu levo ele. Beleza. Levamos. Levamos. Não muito complicado, né? Mas levamos. Boa, cara. Boa. Primeiro já... Ah, cara. Peraí. Código 19. Aí. As horas que eu não faço esses códigos 19, o bicho foge. E depois dá um rolê gigantesco. Obviamente eu vou com o meu, né? Meu dilo novo, né, cara? Vamos só fazer uma olhada nele. O fia comi, moço. É, aqui é aquilo, né? Vou defender. Se ele me der dois hitzinhos, ele me leva. Ele vai vir com dois no próximo. Então fica tipo... Caraca, o que eu faço? Sempre, né? Eu me lasco, né? Na maioria das vezes eu me dou mal. Porque eu nunca sei se eu fiz bem ou não. Tipo agora. Eu não fiz bem. Ele vai vir com três. Ah, ele vai atacar com os três e vai me levar. Quer ver? Ah, tá. Menos mal. Pensei o que ia fazer. Muito louco. Tô doido. Ganhei. Na tentativa, hein? Na tentativa. Foi bem arriscada mesmo. Muito arriscada. Mas... Conseguimos. De novo, cara? Se a gente só quer fugir, mano. Código 19 de novo. Acabei de fazer. Viu o Owen. Beleza. Mas que brota aqui desse código aqui é... Incrível. Super raro. Vamos com o nosso Super Sauro, mano. Só para... Né? Deixei ele nível 30. Nem usei mais. Vou acumular pontos de habilidade. Um hitzinho. Ele tinha dois. Beleza. Beleza. Pera aí. Vou defender um e acumular dois. Vamos ver se ele ataca com os dois. Tocou com um. Ele tem ruim de defesa. Eu, se não me engano, eu levo ele agora. Com quatro hits eu levo. Levei. Beleza. Mais um. Falta, acho que, mais uma batalha só para a gente poder finalizar. E eu não sei se a última batalha precisa de um épico. Porque eu gastei todos. Ah, não. Falta mais uma, não. É um lendário, no caso, a última. Como eu falei, eu acho que eu gastei todos. Tenho quase certeza. Ah, não. Ainda tem. É... Rau, 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 Rau. Deixa eu pegar um que eu não usei, cara. Vou pegar esse daqui. Dimorphodonte. Dimorphodonte, mano. Eu vou acumular pontos de habilidade. Ele vem com dois. Espero que não me ataque. Espero muito que não me ataque. Apagou com um hit. Beleza. 263. Eu vou defender um e acumular dois pontos. Nem sei se foi uma boa ideia. Ele acumulou três. Ele vai me atacar. Ele vai me atacar. Ele vai me dar os três hits. Sabia. Ele viu que eu tenho pouca vida, cara. Ele vai me atacar. Eu não sabia que ele tinha acumulado pontos de habilidade. Eu devia ter atacado. Se eu soubesse, obviamente, eu não tinha feito isso. Vamos de novo. Vamos de lendário. Pode ser esse daqui. Tudo faz. Aleatório. Ele vai primeiro. Não sou eu. Vou acumular pontos. Cara, cara, cara. Vamos ver o que a gente faz aqui desse negócio. Beleza, mano. Vamos de... Tá. Não sei. Eu vou defender um e acumular dois. Três hits. Ele não me leva. Defender dois e acumular três. Eu preciso acertar quatro hits pra poder levar. Eu vou me arriscar. São sete. Beleza. Bem arriscado mesmo. Eu nem tava, tipo, calculando direito. Só taquei. Ganhamos. Aí, código 19. Acho que é padrão, mano. A cada luta a gente faz o código 19. Vigiar. Beleza. E vamos de mais uma luta. Qualquer híbrido. Vamos com o nosso anfíbio. Num... Num dagossauro. Me deu um hit. Ele vai vir com dois no próximo. Ele tem um de defesa. É... Defender dois e acumular dois. Três. Pode vir com os três, cara. Se você quiser. Não, não veio. Só porque eu... Caraca, mano. Três. Ele acumulou um. Ele vai vir com quatro. Cinco? Me atacou. Não atacou. Eu vou me arriscar de novo, cara. Eu vou atacar com tudo. Se ele tava com cinco... Não sei. Não sei dizer nada. Eu ia explicar, mas não sei explicar. Quatro. Morreu. Levei. Na sorte. Eu fiz as contas ali. Eu falei... Vixi. Cetei, mano. Sete. Eu só... Vai e arrisco. Que já era. Depende da luta, né? Obviamente. Obviamente. Vamos ver se vem alguma coisa interessante aqui. Aqui, normalmente, é só... Bem muito arriscado, cara. Às vezes vem, tipo, cem de DNA. Ô, um pacotinho. Nossa, que lendário. Nossa. Veio muito... Nossa, cara. Gordi demais. Normalmente, eu nunca pego o pacote. Veio muito DNA. Seis mil de DNA. Seis mil de DNA, já. Fecha aí. Seja feliz. Fecha aqui também. Vamos receber. E é isso, cara. Bom, meus queridos amigos. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a nós. Tchau.